Hi guys, how is going? Meu nome é Paulo Vieira e hoje vamos começar uma série de palavras aleatórias em inglês. To mean. To mean significa significar. O primeiro exemplo é... What does this word mean? O que significa essa palavra? A segunda. It's mean nothing to me. It's mean nothing to me. Não significa nada pra mim. Terceira. I have no idea what's that mean. I have no idea what's that mean. Não faço ideia do que isso significa. Eu não faço ideia do que isso significa. What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? I mean também pode servir pra corrigir alguma coisa que você fala. Tipo assim, a pessoa pergunta pra você, né? How much is it? Aí você responde. It's 299. I mean 289. Você quer dizer custa 9,9? Não, não. Quer dizer custa 289. A quinta palavra. I need to go to Miami. I mean New York. Eu preciso ir pra Miami. Quer dizer Nova York. I don't drink soda. I mean not every day at least. Eu não bebo refrigerante. Quero dizer não todo dia ao menos. You can mean that. You can mean that. Você não tá falando sério. They mean business. They mean business. Eles estão falando sério. Sorry, I didn't mean it. Sorry, I didn't mean it. Desculpe, eu não tive a intenção. I didn't mean it to sound good. I didn't mean it to sound good. Eu não queria parecer grosseiro. Does the end justify the means? Does the end justify the means? O fim justifica os meios. Bom, essas foram algumas expressões com o verbo to me. Espero que vocês tenham gostado. See you next time.